Neste final de semana, aqui na região da Zona da Mata, foi de muita chuva e acabou causando estrago. Por exemplo, aqui na RO 383, próximo ao município de Santa Luzia, acabou que a água passou por cima aqui da rodovia, como vocês estão vendo aqui, e causou estrago. Acabou cedendo parte da massa asfáltica aqui na RO e também acabou danificando aqui esse bueiro, como vocês vão ver, acompanhar nas imagens. A chuva, a água, passou por cima aqui e isso acabou acarretando em um estrago grande. O bueiro que há aqui acabou cedendo parte da terra e parte da massa asfáltica, trazendo preocupação para quem trafega por aqui, visto que é uma rodovia que é movimentada, que liga a Rolim de Moura ao município de Santa Luzia do Oeste. Porém, o DR já foi comunicado a situação e está desde cedo trabalhando aqui para resolver esse problema. Mas, ainda de acordo com as informações, eles não conseguem finalizar a obra neste dia. Então, requer um pouco mais de cuidado dos motoristas que passam por aqui. É um trabalho intenso da equipe do DR para resolver esse problema. Porém, toda vez que chover bastante, a água vai acabar passando por cima aqui. A intenção do DR é resolver esse problema e evitar acidentes aqui na rodovia. Obrigado.